Solicito aos deputados e os deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres ou proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição nº 49, 2018, em segundo turno, de autoria do deputado Rogério Correia e outros, que acrescenta o artigo 201 à Constituição do Estado de Minas Gerais. Essa presidência informa que, no decorrer da discussão no plenário em segundo turno, foi recebido o substitutivo nº 1 de autoria do deputado Bonifácio, Morão e outros. Nos termos do artigo 201, inciso 3, do regimento interno, a matéria volta a essa comissão para parecer. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Relatório. De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tenho como primeiro signatário o deputado Rogério Corrêia a proposta de emenda à Constituição nº 49, 2018, acrescenta o artigo 201 à Constituição do Estado. Aprovada no primeiro turno na forma de substitutivo nº 1, a proposição retornou a essa comissão, que, em parecer de segundo turno, opinou por sua aprovação na forma do vencido em primeiro turno com a emenda nº 1. Na fase de discussão da proposição em segundo turno, foi apresentada em plenário substitutivo nº 1, que vem agora a essa comissão para receber parecer nos termos do inciso 3 do regimento interno. Eu faço toda uma argumentação aqui, deixando bem claro que essa matéria já foi constitucionalizada pela própria Constituição Federal. Eu acho que isso, eu até entendo que, do ponto de vista técnico, não seria uma matéria para a Constituição, mas a Constituição Federal quis dar um destaque para a questão da educação. E no artigo 206 da Constituição, estabelece que a única categoria profissional a ter um piso salarial nacional unificado foi a educação. Acredito eu que é uma forma do constituinte originário distinguir a educação como algo muito importante. E aí nós vamos ver que leis federais, como a 93-94, diretriz e base de educação em 96, como também a lei federal 11.738, reforçaram isso. Ao trazermos essa matéria para a Constituição Estadual, pode parecer, alguns ouvidos ou alguns doutos em matéria constitucional, algo que não seria apropriado, mas a própria Constituição Federal constitucionalizou o piso. E nós entendemos que a emenda apresentada em plenário, ela não só dificulta o cumprimento da emenda à Constituição, inviabiliza a questão das 24 horas-aula, e, ao mesmo tempo, ela retira algumas categorias, não para ter o piso. O piso é exclusivo do professor. O que nós criamos nessa emenda é a possibilidade que as outras categorias da educação tenham o mesmo reajuste que for dado à educação. E, em função disso, a nossa conclusão que, em vista do exposto, somos pela aprovação, no segundo turno, da proposta de emenda à Constituição nº 49, 2018, na forma do vencido que eu apresentei no primeiro turno, com a emenda nº 1, e eu rejeito, na íntegra, na íntegra, ips litri, o substitutivo nº 1, apresentado em plenário. É o nosso parecer, em votação parecer. Em discussão parecer. Não há oradores inscritos. Em votação. Tem que ser votação nominal ou geral. Geral, os senhores deputados que aprovam o parecer que eu apresentei de segundo turno, por favor, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer. Deputado... O substitutivo apresentado em plenário foi rejeitado. Questão de ordem por até cinco minutos, deputado Rogério Corrêa. Presidente, eu vou ser bem mais rápido. Vamos tentar fazer o resumo em menos de cinco minutos. Eu queria agradecer a vossa excelência. Você tem mais um ou dois de tolerância. Tá bom. Vou agradecer ao deputado Valange, que foi o responsável pelo parecer em primeiro turno, que nós aprovamos com 71 votos. E o fundamental amanhã é que a gente tenha também uma presença, a partir de nove horas da manhã, do conjunto de deputados nesta casa, porque nós precisaremos também de outros 48 votos. e os trabalhadores da educação que já estão aqui hoje sabem da importância desta PEC e a gente conta com vocês também para estar acompanhando a votação no plenário da casa. Alguns deputados têm insistido que esta emenda constitucional, ela não tem a abrangência que nós sabemos que tem e até desdenham dela. Falar, nós vamos votar a favor, mas isso não vale nada. É claro que vale. Ela institui na Constituição do Estado, portanto, só pode ser retirado com dois terços de votos, o piso salarial que já existe na Constituição Federal, mas com algumas questões incluídas. A primeira delas, para uma jornada de 24 horas. e a Constituição Federal fala em jornada de até 24 horas. Ela estabelece também todas as categorias que terão o reajuste e, portanto, acompanharão o piso do magistério, como explicou o deputado Duval Ângelo. E, neste sentido, todas as oito carreiras são contempladas. E ela, por fim, coloca isto e este vencimento, deputado Duval, no salário base, que é o terço que a V. Exª aprovou. Por isto é que ela é tão importante. Qualquer governador terá que, portanto, obedecer a essa norma constitucional. E, para alterar, a lei de Tarquin, só dois terços dos votos, o que é muito difícil. O deputado Duval esclareceu, três quintos, o deputado Duval esclareceu bem o porquê que o substitutivo não pode ser aprovado. Ele tem cinco problemas básicos. O primeiro é que ele não fala mais em vencimento inicial. Se ele não fala em vencimento inicial, não se fala em piso. Se não tem vencimento inicial, algum governador pode entender que será subsídio e não no vencimento inicial. E, se isso acontecer, nós perdemos o piso no vencimento inicial. Por isso, não podemos aprovar esse substitutivo. Além disso, ele fala que a emenda constitucional será aplicada ao magistério e retira do texto que está no substitutivo do deputado Duval Ângelo, no parecer dele, retira todas as outras seis carreiras. Elas são retiradas daquilo que foi aprovado no primeiro turno. Além disso, retira também no substitutivo a referência às 24 horas. E, como fala que é com referência nacional, volta para as 40 horas. Então, imagine, dependendo de quem seja o governador, ele pode, ao invés de vencimento inicial, aplicar no subsídio, pode não aplicar para todas as carreiras e pode aplicar para 40 horas. Volta àquele passado de 2011 que custaram 110 dias de greve. Além disso, ele vai colocar na condição obrigatoriedade do governo remeter todo ano o reajuste. E, portanto, se o governador não remeter, pode também não pagar, anulando praticamente a PEC. E, ao final, tem essa pegadinha com a Aldoval já se referiu, que é a pegadinha do subsídio. Ou seja, ele anula o pagamento dos retroativos, fazendo uma disputa política de quem tem que pagar o quê, que não interessa aos trabalhadores da educação. O que interessa a vocês é a Constituição, a lei e a observância daquilo que nós aprovamos. Então, pessoal, eu digo a vocês o seguinte, o que está garantindo a aprovação desta PEC por unanimidade é exatamente a mobilização que vocês estão fazendo. E é importante que agora, como sempre, a gente faça prevalecer aquilo que nas eleições e nos palanques a gente fala que educação tem que ser prioridade. Então, que seja prioridade mesmo. Amanhã, todo mundo aqui para aprovar a emenda constitucional do piso dentro da Constituição do Estado. Parabéns pela luta. Algum deputado gostaria de fazer uso da palavra? Deputada Celise Laviola, pela ordem. Logo em seguida, deputado Cristiano Silveira. Minha palavra é muito rápida, presidente, para agradecer os deputados que aqui estão, sempre. Nós que estivemos aqui presentes em todos os atos, todas as passagens que tivemos para aprovação e parabenizá-lo mais uma vez. Viu, presidente? Como presidente, como relator pela condição dos trabalhos, pela possibilidade de ouvir, de escutar a voz dos que vão ser beneficiados com a PEC e seguir o que realmente interessa da forma como realmente eles querem. Parabéns. Nós estamos juntos para essa luta. Já estamos no final e vencendo. Isso é muito importante. Parabéns, viu, deputado Durval? E parabéns a vocês pela mobilização para conseguirem chegar até aqui. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu quero cumprimentar a vossa excelência pelo relatório. Acredito que é um relatório que tem consistência jurídica e também está em consonância com o que deseja a categoria da educação no nosso Estado. É evidente que uma proposta de emenda que impõe a necessidade de aprovação anual do reajuste do piso, ela vai justamente de confronto ao que nós aprovamos que está no texto da PEC, que é garantir que isto já esteja na Constituição. Ou seja, você tem que aprovar um projeto de lei já tendo uma previsão constitucional, na minha opinião, no Inova do ponto de vista legislativo. Agora, é importante conversar com os professores, educadores, que o parecer por si só, ele não derrota o substitutivo. Ele indica qual que é a posição da comissão e nós aqui da comissão entendemos que não é pertinente o substitutivo. As emendas apropriadas já foram feitas, que são aquelas sugeridas pelo sindicato e acolhidas pelo relator. Então, é isso que nós temos que preservar na votação em segundo turno. Então, é importante que os trabalhadores do sindicato estejam vigilantes para que não haja a derrota do relatório. Entende? Que derrotando o relatório, o substitutivo voltará à pauta para poder ser votado. Então, a nossa parte que, enquanto comissão, ela está feita. O deputado Durval, líder do governo, conseguiu aqui apresentar um bom posicionamento, acompanhado pelos demais membros, mas o chamado agora para sermos vigilantes para que também seja o substitutivo derrotado, conforme o parecer feito aqui pela comissão. Ok? Parabéns, trabalhadores, parabéns, relator deputado Durval. com a palavra o grande parlamentar e filósofo dessa casa, deputado Elita Arquim. Não, eu quero só cumprimentar aos professores, as pessoas que estão ligadas ao ensino, e todos sabem que um país só muda através da educação, porque a educação é luz, e ensina de forma humanista que todos nós temos direitos e oportunidades definidas em lei. No Brasil ainda nós estamos muito distantes disso, mas tem aqui vários deputados, a maioria, que quer construir a justiça social, e a educação é um dos indicadores da justiça social. Então, nós queremos cumprimentar a todos, os servidores do ensino, dizer que esse piso, da maneira que o nosso brilhante Durval fez o relatório, ele está dirimindo, esclarecendo, dirimindo qualquer dúvida e qualquer mecanismo que possa impedir o pagamento do piso com data definida, sem qualquer oportunidade para criar subsídio ou confundir o direito de todos. Então, parabéns a vocês e nós queremos assim sempre enaltecer a classe de professores, os servidores do ensino, porque nós dependemos dele para que o povo aprenda mais a conviver humanisticamente, respeitando os direitos e as oportunidades de todos. Obrigado. Brilhante, Eli. Eu não fiz evidente essa argumentação não parecer, mas, desde o primeiro momento, há cerca de um mês e meio atrás, quando essa matéria chegou a essa casa, na Comissão de Constituição e Justiça, eu defendi que fosse feito o diálogo com a categoria através do seu sindicato, ou sim de útil. E, naquele momento, eu questionei outros dois parlamentares, dizendo que, mesmo que nós votássemos na Comissão de Constituição e Justiça, um texto que não teria toda roupagem jurídica e correta, legal, correta, que havia um acordo que, depois desse diálogo com o Sindhute, nós iríamos corrigir na Comissão Especial. E, desde o primeiro momento que nós abordamos essa matéria na Comissão Especial, eu insisti no diálogo com o sindicato e com o Sindhute. A democracia é assim, pelo menos a democracia é pensada há 2.500 anos na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, mas também em outras cidades e estados, nobre filósofo Elita Arquini, que democracia, como o próprio nome diz, é poder do povo, exercido pelo povo, e nada correto nós fazermos uma consulta a esse poder originário, no caso, o sindicato que representava a categoria. Então, a rejeição desse parecer é claramente que foi uma matéria que não dialogou com o sindicato, fez uma ruptura com aquilo que a gente se propôs desde o início. Então, eu acho que não é bom, de bom ao vitre no parlamento, que o parlamento perca essa capacidade de interlocução. Então, quero deixar bem claro que a rejeição também foi em função disso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. E eu aproveito e desconvoco a reunião das 18h15, porque ela perdeu a sua finalidade. e a sua finalidade. E aí,